Oi gente, eu tô aqui, eu tô aqui, fui chamado pra... eu queria falar com uma pessoa, vim parar aqui no salão de que? N-Beauty! N-Beauty! Salão de Beleta, ó! É centro de Beleta e você precisa ver perto da Igreja Senhor dos Passos. Limpa aqui a lente, passa aqui alguma coisa na lente pra ficar melhor. Pera aí, apaga esse vídeo, vai levar outro vídeo. Não, eu vim aqui, aí descobri que tem um salão chique, como é? N-Beauty? Como é o nome do salão? Fala o nome do salão! N-Beauty! N-Beauty, pronto! Sabe o que fez aí? Escritor de Itália, Nai, Nadi e Neia, que são as mandatárias daqui do salão, aí você se vê... Ou aqui tá do outro lado, Patrícia! Patrícia aqui, tu tá aqui fazendo o que arrebentando? Dando a moral, tá com a cara da maquiagem e da beleza. Olha quanto cabelo chique que tu tem! E esses aqui, Patrícia? A bafo! A bafo! O que foi que ela tava falando aqui? É o modelo aí, viu? Nadi, ela tava fazendo o que aqui, Patrícia? Vem fazer o que aqui? Gente, Patrícia! Eu queria falar com ela, ela me deu o localizador, eu vim bater aqui em cima. Ela veio coisar o cabelo, cortar! Ela veio cortar! Foi! E aí, mas ela tava, você dando um tratamento nela aqui. Ah, sim! O que é que você faz aqui? Me explica aqui pra entender. Aqui dentro, faz o que no salão? Eu faço unha, gente, faço unha em gel, alongamento, unha normal. E ela veio, mostra lá, Patrícia, as suas unhas aqui. Mas além disso, diz que aqui é escola também, que tem uma menina aqui... Peraí, vou perguntar a ela. Vai lá! E eu vou perguntar a ela, ei, isso aqui é só que, desculpa, eu vou trocar pra mim. Vocês, tá? Você vai fazer o que, família? Eu sou a família dela. Né? Familiadão. Ai, filha. Como é que pode? É decrescente. A ordem mudou. Na sequência, vem cá. Que fez o que? Estudou aqui? Eu fiz curso de manicure. Curso de manicure. Quem foi a tua professora? Nadi. Nadi é essa daqui, ó. Ensinou. Ensinou. Aí tu estudou manicure, né? Ensinou. E a pessoa? Sai preparada? Tem certificado aqui, né? Ah, faz. Que negócio. No centro de Vé Santana, ó. De João da Igreja, Senhor dos Passos. Onde é que fica aqui? Ô, ô, Pati. Patrícia. Salas. Salas. Não tem que confundir, porque tem Salas, tem Santos. Você é Salas, né? É, vai ter Salas. A filha de Godão. Vem cá. Aqui é perto de tudo, né? Sim. E ainda tem esse luxo todo que a pessoa alcança. Até homem é tratado, viu? Aquele é da curso. Olha aqui minhas unhas, olha ali. As suas. Pode pegar escolorido. A minha não. A minha só vai tirar a grosseria dela. O que que ali é a dona? Tá ocupada agora fazendo tratamento com o sedimento. Vou mostrar. Pode mostrar? Então, vou começar com o Nea, né? Permite, subiu um pouquinho. Vocês dão licença, viu? Mas todo mundo tem direito de mais sedida aqui, ó, Nea. A gente tá com a Nade, cara. A gente tá com a Nade. Tu tá cuidando, né? Dando o dengo, né? É. Que chico. Mea. Nade. Nade. É. E a outra é como? Nade. 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 Como é o nome Patrícia do salão? Hã? Mãe. Nade. 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 Nade Beauty. Nade Beauty. Eu não sei falar, viu? Vocês viram que não tem homem nenhum aqui dentro, viu, meu pai? Só eu de intrometido, de invasor, ó. Invadir esse território feminino, ó, onde as mulheres fazem o show. Foi bom estar aqui com vocês, viu? Miga, sucesso, viu? E eu tô sabendo que você vai parar no programa de Patrícia. Sim, um convite especial que ela me fez. Aguardo vocês lá, ao vivo, na Rádio Sociedade. Rádio Sociedade? Caramba! É, à noite, na quinta-feira. E se der, eu também tô lá, viu? Tô colado. Nade. Néa. E Naye. Que fazem esse salão funcionar? Naye Beauty.